Muita ajuda quem não atrapalha, às vezes tem 3 no preço... Aí, 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 aí... Pera aí, deixa eu levantar... Aí, aí, aí... Pula, 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 pula! Ué! Parece bem difícil, velho... Ó, pressão, pressão, vamos aprender primeiro a levantar, ó... Vai devagar... Aí os da frente vai soltando, tá ligado? Ó, vamos soltar daqui a pouco... Calma, vai, vai, ai, não, pô. Não, pô, eu tô atuando muito cedo. Precoce, Liminha. Ó, quem tá na frente pula. Sai daí, vendeu. Não, 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 os caras de trás, cara. Não caíram. Os caras de trás caíram. Os caras de trás caíram. Dá pra fazer sozinho, dá pra fazer sozinho. Posso tentar uma vez? Pode, pode. Mas se tiver o barril, o barril ajuda, velho. Lógico, velho, com certeza tem que ter o barril. Tá lá, foi tentando sozinho, velho. Cadê o barril? É brincadeira. Foi, foi, ele conseguiu. Ele conseguiu, sai da frente. Que good, que good, Gal. Bora, e agora? Vai, agora vai um por vez. Tá, vai, faz o pêndulo. Faz o pêndulo. Nossa, faz o pêndulo. Deixa que eu faça só. Não é fácil, isso aqui não é fácil. Não é, não é fácil. Antes que o cano fique parado. Tem que deixar o cano parado, pô. Relaxa, quem sabe sabe. Vai, vai. Vai, ele tirou. Eu não acredito que ele tirou. Quem sabe sabe, cara. Inacreditável. Inacreditável que ele fez isso. Pera, sai da frente. Vai, vai. Vou fazer alternativo, velho. Cadê o barril? A manha. Beleza. Já solta, Gal. Nossa, não solta já ia. Foi. Beleza. Beleza. Tem que pegar mais embaixo, né? Dependendo de mim. Ué. Aí, já cai aqui. Só cai, só cai. Só cai. Foi. Foi, que good. Quem mandou? Nakano. Olha que ele veio. Conseguiu também, foi. Ué. Aí, ó. Aí, ó. Vai, 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 vai. Uma coisa é o rato, outra coisa é o sapo. Ó, ó, ó. Só se quebrar tudo, né? Aí o poste quebra. Vai, 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 empurra. Aí. Ué. Nossa, cara. Aí, ó. O que eu tô falando, pô? Aí, liminha. Fica aí. Ó o pêndulo, ó o pêndulo. Peguei. Ó, deixa pendular. Já tá tocando a musiquinha, a gente tá quase zerando, pô. Ó o pêndulo. Ó o pêndulo. Caralho, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, liminha. Olha o que eu... Caralho, eu joguei demais. Vai, 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 vai. Joguei demais, bicho. Sai de cima, pô. Sai daí, sai daí. Aí, 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 aí. Ó, aí soltou. Calma, um de cada vez. Quem vai primeiro? Eu, 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 eu. Sai, 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 sai. Sai daí, sai, sai. Sai daí, sai, sai. Não. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Não, não, não. Me solta, cara. Me solta. Me solta, velho. Me solta. Cês sabem. Eu tô fora, pô. Só tem nós, meu. Cês sabem. Cês sabem que cês têm... Sobe. Vai lá. Cês sabem que cês têm que me soltar, velho. Eu já tô aqui em cima. Eu já tô aqui. Vai dar. Vai dar. Cês tão muito pesados. Vai, 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 vai. Vai, 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 me solta, me solta, me solta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Puxa, 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 puxa. Boa. Puxa, não, não cai, não. Solta outra mão, solta a direita. Vamos! Agora se eu vou guinar, se eu puxar a bater. Aí, vai. Vai, vai, cara. Cara. Linda, caixa. Boa. Puxa a madeira, já puxa, já puxa. Já puxa. Quem caiu, caiu. Quem caiu, caiu. Ué! Ué, é aqui, é aqui. É mentira, ele tá enganando, ele quer que a gente se jogue. Só cai, só cai. Olha lá, olha lá, só caiu o quê? Ué, tá bom. Então cai, então cai. Quem caiu, caiu, pô. Não, mas tem que derrubar a água. Quem caiu, caiu. Era aqui, era aqui, era aqui, era aqui. Pode vir, pode, vambora então, Naki, vambora. Tem que derrubar esse balde. Peraí, 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 peraí. Ó, ajeitei, ajeitei. Ué, me solta, cara. Nossa, é pro outro lado. Aí, conseguiu entrar? Desliga o motor, pô. Acho que não tem como, velho. O cara não me solta, velho. Eles tão trolando, pô. Ele não me solta, cara. Aí, aí, foi good. Agora foi good. Ó, eu girei. Me espera. Eu que girei. Me espera. Ó. Não, eu vou soltar, velho. Eu vou soltar. O Gal venceu, velho. O Gal venceu. Boa, bora. Vai, 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 Gal. Vai, vai. Joga pra direita. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ué, limita isso. Deixa eu ir do outro lado. Não, empurra desse lado aqui, liminha. Vai cair. Nós vamos cair, Naki. Olha aí, ó. Chegamos no fim do mundo. É o fim do mundo, velho. É o fim do mundo. Isso aqui é o fim do mundo. Aí, ó. Você quer ir mesmo? Olha lá. Caramba, pegou o drift. Será que a gente consegue pela beirola, Naki? Tipo, ó. Não, para que grata. Tipo, catarata, ó. Ó, 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 ó. Será que a gente consegue por trás? A parte vermelha é perigosa, velho. O pai é piloto. O pai é piloto. A gente vai cair, velho. Ó, ó, ó. Ah, caiu. Olha aí, minha, pera aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É brincadeira, porra. Aí, ainda acredita. Vamos pegar o chapanagem, Naki, Naki. Toma, mano, Chep. Desliga, desliga. Ué, beleza. Aí, cheguei. Aí, você jogou. Boa. Beleza, beleza. Vamos para a hora. Está na tocada. Para o navio. Para o navio ali, ó. O navio está fora da água, Naki. Ele está no abismo. Ué, ele está caindo. Ele está caindo. Olha o navio afundando. Olha o navio. Olha o navio. Vamos tomar o navio. Agora vamos tomar o navio. Vira, Naki. Nós vamos cair. Estou virando. Relaxa, relaxa. Eu estou no toque. Beleza. Vamos pegar o navio por trás. Rouba o navio. Rouba o navio. Chega, chega, chega. Vai, 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 vai. Mais. Está tomado. Está tomado, Playboy. É aqui, ó. Não é? É desabotuar esse negócio aí. Aí. Aí, ó. E vai remando, né? Aí, eu fui. Eu fui. Quem pulou, pulou. Quem pulou, pulou. Quem pulou, pulou. Não tem como controlar. Pula, Alivia. Pula. Agora ele estrolou, velho. Cara, e o PT, velho. A gente tem que ser inclusivo com o PT. Não, já está com o checkpoint. É só se jogar. Nossa, o negócio vai cair. Lascou, rapaziada. Não, mas ele vai cair. Tem outro barquinho aqui. Tem outro barquinho aqui. Voltou, voltou. Beleza. O barquinho voltou. Mas tem um outro barquinho ali na direita que tem que pegar. Quando você for passar agora, Naki, a sua esquerda, Naki. Pula a sua esquerda. Aí, ali, ali da esquerda. É nóis. Ah, Galiz. Só você, Gal. Só você, Gal. Salva, não. Cara, é sério, é sério. Mano, olha os três. É sério isso. Eu fui. Sério mesmo, cara. Sério mesmo, velho. É inacreditável, velho. É inacreditável, velho. Ah, os caras sabotam. Eles vêm pra sabotar, velho. Ó. Tô no luxo, eu pulo aqui já. Relaxa. Ué. Ah, quem chegou? Que isso? Que isso? Que loucura, velho. Ah, Galiz. Não, 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 não. Não, eu vou soltar. Vai, eu vou soltar. Eu vou soltar todo mundo. Foda-se. Você é nosso trono. Pô, eu não tinha porquê, Naki. Você tá louco, velho. Não ia dar certo. Beleza. Vai, 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 cara. Vai, cara. Entra no buraco, cara. Olha o Liminha chegando. Ele vai trollar, velho. Vai, Naki. Caramba, que loucura, bicho.